Salve, salve rapaziada! Hoje eu tô aqui pra me defender até aí, vamos dizer assim, beleza? Eu trabalho com nomes, tá? O GS fez um vídeo lá, dando a opinião dele sobre Pet Pago e Pet Free Eu acho que antes de dar uma opinião daquela tem que pensar bastante, tá ligado? E pra mim não pensou em nada E também falou que eu... como que eu fiz mesmo? Ah tá, lembrei, que eu dei esporro nele Vamos ver se eu dei esporro nele? Vamos ver? Ah, e outra coisa, se eu dei esporro nele, manda ele mostrar aí Vamos ver onde que eu dei esporro nele Galera, então, eu tirei ele do meu grupo do WhatsApp, por quê? Porque eu defendo uma coisa A questão de não soltar o link no meu canal E ele, tipo, fica mandando os vídeos dos pets que ele solta no meu grupo, mano Ah, mano, esse é chato, né, velho? Eu acho muito chato isso Aí, beleza, tirei ele Aí tá Porque ele me tirou do grupo, mano O que eu fiz pra você Me ligou e tal E eu mandei esse áudio pra ele Ouçam aí, vê se isso é esporro Mano, eu acho assim, velho De um tempo pra cá, mano A minha ideia e a sua não bate mais, cara Eu sou contra esse bagulho de liberar pet Eu sei a favor E não dá assim A minha ideia e a sua não bate mais, mano Tá ligado? Aí eu falo que não vou soltar Pet pago no canal Aí você solta lá nos meus grupos, mano Aí fica chato, mano Não dá certo Vocês viram que esporro? É Além de fazer um vídeo sem pensar Ainda é mentiroso Beleza, agora vamos aqui Olha o que ele falou Tipo assim De boa danada não Mas também é aquele negócio, né Tipo assim Eu tentei ajudar o Brasil Mas eles precisam dar a bola comigo Eu sou o que eu sou, né Eu não tô pra trás Entendeu? Se eu falei que eu sou Eu sou o que eu sou E pronto Agora eu sei que soltou Você soltou O LP Agora vem que é só Os caras pet pago Pet pago Calma, faz o seguinte Fica aí com o seu canal Com os seus grupos E esses caras aí também Pra mim Tanto faz Gente O brazuca vacilou com ele Sabe por que, galera? Porque ele pediu pra Ele cobrou Queria cobrar Tava pedindo dinheiro Pra divulgar o pet do brazucas Beleza E Argumento contra mim É o que? Soltei o LP Galera Pra quem eu tinha que dar satisfação Sobre o LP Eu dei Não preciso Falar mais nada Tá ligado? Já conversei com o dono Já tô bem acertado com ele, mano Então Pra mim Já tá bem resolvido isso aí Beleza? Vamos ver o outro aqui agora Mas, tipo assim Se você pensa que Só porque eu sou a favor De soltar os pets, mano Assim Não preciso Ser os grupos não Tem os meu Tem o meu canal Sou pioneiro Não, viu? É aquele negócio É o que nós pensamos diferente Então vamos viver Então vamos É isso aí Vamos viver a vida Vamos ver o que dá, né? Tá bom? Se você é a favor De se espregue Sabe o que o cara faz Vem vezes assim Fica babando Com esse Pau no cu, né? Não sou assim não Tá trocando Pet Troca de Esse aí Danada, né? Então galera Vocês viram que ele até foi meio irônico Na hora que ele falou Sou pioneiro, tá ligado? Querendo dizer que é velho de YouTube Que não precisa dessas paradas Pra divulgar o bagulho dele Beleza Não precisa Mas nos grupos de Facebook Dos caras lá Você divulga tudo Os seus vídeos Então você precisa sim E outra coisa Galera Eu não Eu não defendo o pet pago Eu sou assim, mano Os únicos pet pago Que eu tô divulgando São os caras do PS17 Que me ajudou Aí os caras vão fazer um pet pago Pede pra mim divulgar Eu vou falar não? Lógico que não, velho Eu vou ajudar o cara Aí beleza Aí depois eu mandei mais dois áudios Só que aqui Depois desse último áudio Ele já me bloqueou Tá ligado? Me bloqueou E Enquanto Ele tava mandando Essas mensagens Ele tava me xingando De filha da puta Pra outra pessoa Pra você ver como é que é Ninguém sabe disso Ó O que eu falei Não, mano É isso aí Você corre pelo que você acha certo Eu vou correr pelo que eu acho certo Só isso Pronto É cada um segue o seu Cada um com o seu canal O meu canal não vai parar por causa disso O seu também não E é isso aí Não tem porquê Querer Não é discussão nem briga, mano É só uma opinião minha E a sua opinião, mano Só isso Cada um faz o seu Bom, mano E outra coisa Já que você teve motivo Pra soltar o Brazucas Qual que foi o seu motivo Pra soltar o Brasília? Eu tive motivo Pra soltar o LP Soltei Me arrependi Falei com ele Mesmo eu dando certo, mano Me arrependi Porque hoje eu sei o trampo que dá Tá ligado? Então eu respeito os caras, mano É a mesma coisa Você acha que Que a galera não pode vender, mano Mas aí eu te pergunto Você sabe o trampo que dá, velho Então O dia que aprender Os caras do YouTube Aprender a editar Aí vão dar valor Tá ligado? Nos patch Não importa quem seja Brazucas, LP Foda-se Não importa Hoje pode fazer o que for Eu não solto mais, mano Aí você quer soltar Aí você Seu canal É seu canal Meu é o meu E cada um Segue o seu Bom Bom, foi como vocês viram Não critiquei ele em nada Dei minha opinião Não dei esporro Nenhum momento nele Só falei isso, galera Eu só acho que Assim, ele fez um vídeo Só que Ele não Tipo assim Ele não pensa Como que ele ganha dinheiro no YouTube Tá ligado? Ele ganha dinheiro no YouTube Com o quê? Com vídeo de Patch Entendeu? Então, tipo assim Você não pode criticar uma coisa Que você faz e ganha dinheiro Ué Você tá ganhando dinheiro com patch Com vídeo de patch Você tem direito Se você pensar também Não Por que que a galera Fica falando que o patch Não tem direito E na verdade Não tem mesmo Mas assim É A Inton Já que o editor Não tem direito de vender O canal também Não tem direito de ganhar Tá ligado? E eu tô no meio Meu vídeo é monetizado É Mas eu não tô criticando ninguém Eu tô dando a minha opinião Tá ligado? Então eu acho que tem que Antes de fazer um vídeo Dando a opinião Tem que pensar No que você faz Tá ligado? Você tem que pensar Mano Não adianta você querer Fazer Ah, não tenho direito disso Ah, eu comprei É meu Mano O cara A gente tá quanto tempo Aqui no YouTube? Quantos editores A gente conhece? Não adianta falar Comprou é meu Você conhece os caras Você conhece o trampo Velho Então tipo Tem que respeitar os caras Mano O problema não foi que Galera do Brazucas Vacilou com ele O problema foi que A galera não quis pagar Não pagar Não quis pagar Por quê? Porque a galera foi sincera Falou A nossa última venda Faz mais de mês Por quê? Que eles não conseguem vender Por quê? Eles não estão no mercado livre Estão só vendendo Pela página E o pet Lançou a V2 No outro dia Já tinha vazado Então ninguém compra Por quê? Porque vaza Como que os caras Vai pagar um cara Sempre que eles nem estão vendendo Então tipo assim Tem que entender Porque se você Faz um monte de vídeo Monetizado De canal De vídeo Vídeo de pet Gratuito Você ganha um dinheiro Certo? É pouco? É pouco Mas você ganha Aí eu te pergunto Quanto que você dá Para esse editor Que edita de graça Que nem TBS World Você vai ganhar dinheiro Com o TBS World? Vai Você vai dar quanto Para o Bueno? Não vai dar nada Então Se for pensar Está tudo errado Então Não é só uma coisa Que está errada Tá ligado galera? Eu não defendo nada Eu só Eu tive a oportunidade De vazar Brazuca De vazar BR De vazar Brasília Deixa os outros vazar Mano Eu não É uma coisa que Eu não quero mais Para mim Tá ligado? Quando aconteceu O do LP Mano Aí eu comecei A entrar um pouco mais Por dentro Dos bagulhos de patch Mano Eu me arrependi Para caralho Eu falei com ele Pedi desculpa E já me acertei Tá ligado? Então é assim Você tem que pensar No que você vai falar Se você está praticamente Fazendo a mesma coisa O editor Que tem o trabalho Não pode ganhar Mas o canal do YouTube Que não tem trabalho Porra nenhuma Pode Tá ligado? Então Então é isso Pensa no que você fala Acho que Deu uma opinião Meio Errada A galera que concorda Galera Concorda com ele Ou concorda comigo Eu respeito Cada um de vocês Cada um Vai seguir o seu Tá ligado? Até vocês Que vão assim Falar As vezes concordam Porque quer o patch grátis Galera Não tem nada Contra vocês Ter o patch grátis Que nem você Tá num grupo De facebook De whatsapp Vazar o link Do patch Mano Normal Isso é normal Todo mundo sabe E tipo assim Usa todo mundo ali O problema É o cara Que conhece O trampo Que dá Vazar no youtube Aí fode O youtube Fode tudo Tá ligado? Até o cara Que vai lá Vende O cara Desanima pra caralho Imagina mano Você tem um trampo Da porra Aí Alguém vaza No grupo O cara fala Não beleza Aí a hora que vaza No youtube Aí fode tudo Aí o cara Desanima Tá ligado? Aí a hora que Você vai lá Instala Vamos dizer O brazucas Você instala o brazucas Aí vem Tá cheio de bug Aí quem que vai Arrumar esses bug Pra você? É esse canal Que tá vazando? Tá? Vai esperando Isso aí meu filho Vai esperando Então é isso aí galera Foi só pra Dar a minha opinião Galera Respeito Cada um de vocês A opinião de cada um A opinião crítica A opinião construtiva Qualquer opinião galera Respeito Quem gosta de patch Free Essas coisas Respeito cada um galera Foi só minha opinião Porque eu acho que Falta um pouco de argumento Assim Pela parte do GS Perante a mim Porque Bom Como vocês viram nos áudios Eu fui totalmente sincero com ele Não menti em nenhum momento Só falei O que eu pensava Só dei uma opinião Enquanto ele tava perguntando Por que eu tirei ele do grupo Pra outra pessoa Ele tava me xingando De filha da puta Sendo que A gente trocou uma ideia aqui Então Então é isso galera Acho que o cara tem Ele falou lá no meu vídeo Aqui que eu vou até mostrar pra vocês Tá? Já que Já que é assim Infelizmente Essas coisas Acontece Acontece Só que cada um Defende como pode Entendeu? Beleza Vou entrar aqui Nesse vídeo Monetizado Tá vendo? Beleza Tô aqui Ó Quem é você pra falar? Você vazou o LP Irmão Seja mais verdadeiro Eu fui verdadeiro com você Eu dei a minha opinião Pra você Tá ligado? E você Vem falar de LP Tá ligado? Ficou brabinho Porque eu tirei do grupo E eu fui sincero Aqui no comentário Já tô muito bem acertado Com o LP Pra quem eu tinha que dar satisfação Eu dei E não era pra você Ponto Ponto Beleza, galera? Então é isso, galera Desculpa Desculpa aí, galera É chato É chato pra caralho Esse tipo de vídeo Mas Eu acho que se o cara Vem encher o saco Aqui no comentário E se o cara faz um vídeo Falando de mim E não E diz que não trabalha com nome Eu trabalho com nome, mano Eu Apresento o seu nome aqui Tá? Acho que ele não falou meu nome Pra não divulgar meu canal, né, galera? Mas beleza, galera É nóis Beleza? Falou, valeu Fui